La Regina Lodge. O La Regina é a melhor opção para quem busca tranquilidade e conforto em um dos melhores pontos de pesca do Alto Paraná. Um hotel cinco estrelas com toda a infraestrutura e opções de lazer para sua família e amigos. Gastronomia diferenciada com pratos da culinária argentina e brasileira. La Regina Lodge. A melhor estrutura hoteleira da região. O La Regina Lodge.